E hoje a gente vai ter a oportunidade de assistir o making of do que foi preparar o novo showroom da Florencia, onde arquitetos renomados tiveram a oportunidade de comentar e de colocar as suas observações e as suas considerações sobre esse novo showroom. Um showroom que vem com home theaters, dormitórios, cozinhas, salas de refeições e até livings. A Florencia mostra esse novo showroom em São José dos Campos com muito estilo. Este ambiente aqui do novo showroom da Florencia, que é uma suíte de casal integrada com closet, eu simplesmente amei. Aqui na minha frente é uma ilha, os armários em L, que diversificam de formato de portas e acabamento de materiais. Aqui nós temos a laca e esse detalhe matelaçado com nicho em laca high gloss colorida. Gostei muito dessa parte da Florencia, que lançou essa parte de sofás, móveis de design assinado e de designs brasileiros. Então você valoriza o design e valoriza o design brasileiro. O bacana desse ambiente é que a gente tem uma mistura de materiais, de texturas diferentes, que fogem do convencional. E tudo com muito estilo. Isso aqui é muito legal, para poder guardar as joias, as bijus, com todo o capricho e carinho que merecem. Esse revestimento em finta pele, também uma cor neutra e os puxadores em couro. Muito legal. E olha só quanta tecnologia utilizada nesse espaço. Essa pintura perolizada, esse acabamento em verniz com polimento automotivo, além dessa folha de madeira natural, que recebe uma pintura. Eu, particularmente, adorei. A Florencia também trabalha com design assinado, como a linha Aua, que é feita por arquitetos brasileiros. E tudo isso com muito estilo. Além dessa horta super charmosa e prática, ter os temperinhos à mão, né? Que transforma essa cozinha num charme com muito estilo. Olha esse dispenseiro com frente extraível, gente. É o máximo. Todo inox por dentro. A Florencia não é só móveis. É estilo de vida. Muito estilo. Todo sábado, você vai ter a oportunidade de conhecer um ambiente da loja apresentado por esses arquitetos que têm muito estilo.